Eis o homem. Hoje falaremos do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Sim, falaremos sobre esse filósofo alemão que, na verdade, a intenção desse vídeo não é esgotar o pensamento do Nietzsche, mas sim apresentar alguns conceitos dele, porque ele vai ser um marco na filosofia. Primeiro porque ele vai romper com algumas tradições, se a gente for vermos, qual é a ideia basicamente do filósofo alemão. Então o que acontece? Ele é formado em filologia, então ele vai analisar os estudos das palavras, e ele vai ter muito contato com o pensamento grego, grego, romano. Então a sua filosofia volta mais de uma busca, de uma tentativa de compreender as coisas. Como era a filosofia grega, mas ele vai ter muitas críticas para essa filosofia grega. Se for vermos, ele é um dos críticos mais ferozes para a dor para Platão e Sócrates, que ele vai dizer que a filosofia acaba, ela morre com o surgimento do Platão. E ele vai explicar por quê. A filosofia é o quê? É um questionar, é um ir além, é tentar ir contra as situações, é tentar entender as coisas e não ser direcionado. Então ele vai falar o quê? Tudo que a gente aprende com Platão, com aquelas ideias, com aquelas conversas que o Sócrates vem, é tudo direcionado por um filósofo. Então ele vai direcionar um caminho. Ele vai falar, não, isso não é filosofia. Filosofia é você, o teu... Você, leitor, você que está ouvindo esse vídeo, decidir os seus próprios caminhos. E aí ele vai escrever a sua maior obra, né? Segundo ele, a maior obra vai ser Assim Falava, Zaratustra, que no subtítulo já explica muita coisa do que ele está querendo dizer. Que é o subtítulo o quê? Um livro para todos e para ninguém. Então ele diz o quê? Bem de cara. Ó, você que sem acreditar na minha história, beleza, tranquilo. Mas se não quiser, tudo bem, cara. Você que vai decidir. Eu vou apresentar as cartas. Você vai dizer se presta ou não. Então ele não vem com o intuito de falar, não, é esse o único pensamento. É esse o único caminho. Não. Ele vai falar o quê? Os gregos, os pré-socráticos, que faziam isso, apresentavam a ideia, você tirava as próprias conclusões, né? Quando a gente olha para os pré-socráticos, os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, a gente vê lá o Heráclito. E diz o quê? Que tudo muda, que eu não posso entrar no mesmo rio duas vezes. Ele está apresentando esse caminho e fala o quê? Você que está recebendo essa informação, decide. É isso, é real ou não? Ele não está impondo. E aí o Nietzsche vai fazer com uma crítica muito feroz para o Socker. Ele vai falar, ó, o Socker vai impor essa situação. E essa imposição de, olha, eu vim aqui, estou dizendo que eu sou o cara mais burro da Grécia Antiga, mas, na verdade, eu vou querer o quê? Humilhar o cara que está conversando comigo e demonstrar que eu estou certo. Então eu só apresento o único caminho. Ele vai falar, não. Ele fala que a partir do Sócrates começa a desgraça da filosofia. A filosofia cai em descrédito. Por quê? Porque está todo mundo, toda hora alguém está reinventando a roda. Então, tipo, cada hora alguém fala, não, eu sou a verdade, eu sou a absoluta verdade. Aí o Nietzsche vem aqui e fala, não, eu vou apresentar com alguma coisa que você pode ter. Tem todo o direito de falar, não, isso aqui é uma porcaria. Acho que não serve para nada. Então, ele vem com essa ideia de que a filosofia, ela não vem com um único caminho. Ela pode e deve ser questionada, inclusive a dele. Então ele fala, meu, e aí ele vem o quê? Ele vem para provocar. Então, os seus escritos é bem interessante, porque a forma da escrita do Nietzsche é muito... Não dá para ficar indiferente. Porque ele provoca. Ele mexe em ler. E ele faz isso de propósito mesmo. Para falar o quê? Meu, você que está lendo a minha obra, sai da inércia, cara. Sai do em cima do muro. Fala alguma coisa. Me critica. Fala que eu estou certo. Fala que eu estou errado. Então, ele já começa assim. Um dos livros, um dos últimos livros que ele escreveu foi o Etiomo. Eis o homem. Qual que ele fala? Meu, ninguém vai entender o que eu estou escrevendo. Para começo de conversa. Então, eu vou explicar para você. Ó, jovem. Ó, velhinho que não está entendendo nada do que eu estou falando. Eu vou te ensinar. Mas ele já faz isso aí uma provocação. Eu estou sendo claro. Você que está entendendo a culpa é sua. Não é minha. Se você não entrou no meu jogo, sinto muito. Na verdade, ele está querendo o quê? Para você ser algo impossível. Para você falar alguma coisa. Então, ele quer provocar. Ele quer tirar essa passividade humana. Que ele fala que a passividade humana nos leva ao declínio. Porque a gente fica. Não. Ah, vamos ficar em cima do muro. Não posso criticar. Não posso falar mal. Não. Você deve criticar. Você deve apontar os erros. Você deve melhorar. Então, ele vai falar bem essa ideia aqui. O quê? Não. É porque estão apresentando algo para mim que é verdade. Eu tenho que duvidar. Faz parte da filosofia duvidar. Como que eu duvido? Aí, ele vai inventar uma nova forma de duvidar. Uma nova fórmula de fazer filosofia. Que é o chamado filosofar com o martelo na mão. Então, eu vou lá com o martelo na mão. Eu recebo a informação e tento quebrar. Tento duvidar. Tento falar. Não. Isso não é real. Se eu consigo quebrar. Essa verdade não é tão sólida assim. E eu já destruí. Então, eu preciso destruir os ídolos. E os ídolos são os mitos. Que a gente aceita e fala. Meu, é isso. Eu tenho que adorar. Não, eu não tenho que adorar nada, cara. Nem o Nietzsche. Nem o Nietzsche a gente tem que adorar. Tem que criticar ele também. Então, assim. Ele vem com esse intuito de que. O leitor. O espectador. Não seja passivo. Critique. Então, assim. Você tem espírito livre para conhecer coisas novas. Você não tem que só seguir uma rotina. Diz. Não. Eu tenho que só ir para a direita. E depois ir para a esquerda. E depois ir reto. Não existe só um único caminho para a gente voltar para a nossa casa. Então, ele coloca bem essa posição. Eu posso decidir o meu caminho. Eu sou livre. Então, eu preciso ter esse espírito livre para conseguir ter novos passos para descobrir coisas novas. Então, ele fala. Descobrir coisas novas é magnífico. Quebrar da cara também. Então, o errar também faz parte do jogo filosófico. Da vida. Então, eu preciso aprender com isso. Aí é uma parte que ele vai aprender um pouquinho com o Schopenhauer. Dizendo que as coisas ruins são boas. Tipo, eu posso aprender na desgraça. Eu tenho que aprender com as coisas ruins. E ele vai falar assim, porque eu sou um ser humano. E um ser humano acerta e erra. Então, essa é a ideia principalmente do Nietzsche. É de provocar. De você não sair ileso ao ler o cara. Então, ele vai lá, meu. Vai xingar o Kant. Vai falar que o Kant é um idiota. Realmente para você. Se for o adorador do Kant, você fala. Meu, não gostei disso. Quem você pensa que é? Então, assim. Ele quer realmente para que você, leitor, tenha posicionamento. E ter posicionamento, você precisa argumentar. Se você argumentando, você já está fazendo um trabalho de filosofia. Então, ele quer o quê? Tipo, reaja. Vamos trocar ideia. Vamos ver quem é quem. Tipo, nesse jogo de palavras. E ele vai falar o quê? Eu sou bom. Eu sou muito bom. Me prove o contrário. Então, ele quer provocar dizendo o quê? Que a sociedade, ela está passiva. E um ser passivo é um ser doente. Um ser que aceita todas as condições. Que aceita todos os malefícios. E acha feliz. E fala. Não, não é isso. O ser humano não é isso. Não é para baixar a cabeça para nada. E nem para ninguém ficar adorando os outros. Batendo continência. Não, não é isso. Nós somos livres. E livres para dizer. Não, não gosto disso. Mas eu tenho que ter um posicionamento. Então, se posicionar é um ato filosófico. Então, Nietzsche vem com a ideia de quê? Eu preciso voltar às origens da filosofia. Eu preciso questionar. Eu preciso fazer com que as outras pessoas ao meu redor questionem. E a gente forma uma ideia. Porque eu tenho um pensamento. Você vai ter outro. Isso é filosofia. Filosofia não é impor um único caminho. Filosofia não é impor uma única ideia. É sim propor ideias. Belezinha? Se curtiu, dá um like aí, pessoal. E aí, vamos aos nossos próximos vídeos filosóficos. Até.